Tudo bom, pessoal? Vamos a mais um vídeo de perguntas e respostas. Eu selecionei algumas aqui super legais, me mandaram umas 15, mais ou menos. Eu selecionei uma meia dúzia, essas aqui eu li, as outras eu não li, mas essa daqui eu li. E eu selecionei algumas, então eu acho que essa daqui vai ficar bem legal pra vocês, tá? E obviamente a gente tenta fazer esses vídeos aqui, não é pra debater com as pessoas, ou pra confrontar alguma coisa, é pra trazer uma brincadeira aqui, a informação, a possibilidade das pessoas aprenderem de uma forma leve e mais divertida, tá? Então, você que tiver alguma dúvida ou alguma coisa, pergunta aqui, a gente responde de uma forma séria também as perguntas, mas essas aqui a gente aproveita aí que os haters perdem o tempo deles mandando pra gente, a gente carinosamente responde, tentando trazer aqui um pouco de ensinamento, um pouco de cultura, um pouco até de informação pra vocês, certo? Vamos lá então, primeira. Primeira é da Ju Poli Glota. O G usou um arroba, então ficou Ju Poli, Ju Poli, tudo junto, arroba Glota, 12, tá? Ela diz o seguinte, sou casada e tenho seis filhos. Meu marido é auxiliar de pintura e eu sou caixa de supermercado. Queremos morar nos Estados Unidos, qual o primeiro passo? Quais são seus conselhos? Ju! Ju, Ju. Vamos lá, primeiro passo. Vamos colocar um dil, fazer uma vasectomia aí no seu marido. Porque eu já tenho bastante filho, né? Se vocês vierem pra cá pra ter mais filho, Ju, você não é poliglota, você é basicamente uma maternidade, né? Então vamos dar uma acalmada aí e pensar um pouco nessa questão, tá? Segundo, eu acho que você, como caixa de supermercado e o seu marido auxiliar de pintura, não devem ter uma comprovação de renda necessária pra tirar um visto de turismo, né? Então eu acho que a única possibilidade que caberia aqui pra vocês Seria talvez tentar aí uma oferta de trabalho num visto H Ou talvez até num EB3, né? Pode ser uma possibilidade aí pra vocês, né? Mas vamos conversar sobre essa questão Porque essa é uma questão que eu já vim falando há bastante tempo aqui pra vocês, tá? Eu sou totalmente a favor do controle de natalidade Totalmente Já falei isso muitas vezes aqui Muitas pessoas acham que cada um tem o direito de fazer o que quer E eu acredito que as pessoas somente tenham o direito de fazer o que quer Até a página 2, né? Quando isso começa a impactar de alguma forma Então, eu imagino que a Ju, ela esteja falando sobre essa questão Porque, obviamente, ela quer ganhar mais, quer dar uma melhor condição pros filhos e tudo mais Mas imagina o contrário, né? Imagina o contrário Agora que o Brasil tá liberando o acesso aí mais fácil, né? Vamos falar dessa forma Porque senão a gente entra muito numa questão legal de visto Principalmente pro Brasil Que não é o assunto aqui Mas o Brasil tá liberando aí algumas facilidades pra países Que tenham pessoas originárias desses países de língua portuguesa Imagina que, de repente, começa a acontecer uma migração em massa Dessas pessoas pro Brasil E aí essas pessoas chegam no Brasil Com seis, sete, oito, dez filhos E começam a pedir auxílios, né? Bolsa auxílio, bolsa leite, bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa não sei o quê Você que paga o imposto no Brasil Você vai ficar feliz que um estrangeiro chegue no seu país E comece a utilizar diversos serviços públicos Inclusive dinheiro público Que é do seu imposto Pra se beneficiar E beneficiar os seis, sete, oito filhos Que ele teve Percebe? Como essa questão é bem complexa Ela é bem delicada Quando a gente fala nesse assunto Então, é assim Eu acho que Juliana Eu acho que a primeira coisa que vocês precisam pensar aí É dar uma segurada nessa questão de ter tantos filhos Não sei se vocês pretenderam já parar por aí Mas manter um filho principalmente em idade adolescente O meu filho adolescente é muito caro Você manter seis é muito mais caro Você estruturar educação Dar uma educação de qualidade Supervisionar essas crianças Todas É um pouco complexo Então, você Colocar seis crianças no mundo É difícil você acompanhar realmente a educação de cada uma delas Então, Ju Só tem duas coisas aqui para você Primeiro Vamos parar com esse negócio de fazer filho Já deu seis Está mais do que bom Já era para estar ótimo antes Segunda coisa Para responder a sua pergunta aqui Que nem é de um hater Mas eu quis aproveitar o seu comentário Essa aí É a possibilidade de um H Porque qualquer outro visto Honestamente Não acho que vai ser aprovado Certo? Vamos lá Vamos para frente agora aqui Agora começa a parte Engraçada aqui Vamos lá Não gosto desse canal Agora o Bozo Agora que o Bozo saiu Você devia voltar para reconstruir o Brasil Caramba, Laureano Vamos ler de novo até esse negócio aqui Você não gosta do meu canal Certo? Certo Ou seja, você não gosta daquilo que eu produzo E aí você diz Que eu abandonei o Brasil E que eu devia voltar Você não gosta do que eu produzo Mas você quer que eu volte para o Brasil, Laureano? Vamos continuar Lutar por nós Lutar Ô Laureano Se você está com essa faca toda no dente aí E você é contra as políticas mais de direita Eu até entendo que você não gosta do meu canal Porque eu não tenho muita afinidade com a esquerda Mas você dizer que os Estados Unidos é do Trump Você está meio fora da página E já entrou outro É o Biden agora Quando você fala do Bozo Se você quer se referir ao Bolsonaro O Bolsonaro ficou quatro anos, Laureano Antes do Bolsonaro Já era esquerda E não vai dizer para mim Que o Brasil degringolou em quatro anos Porque nós tivemos ainda aí Dois anos de pandemia Então Laureano E aí depois de tudo isso Você ainda quer me ferrar para levar para o Brasil Com o Lula E agora, Laureano Laureano, me ajuda Não faz comigo não É, tá bom Manda bala aí O que eu puder ajudar Estou aqui na torcida por você Vou botar até uma faixa na frente de casa Laureano Forever Vamos lá Vamos para a próxima Lua Mor Não sei se é Lua Mor ou Lua Mor 1851 Vamos lá Esse cara Esse cara Essa moça São legais Vamos lá Doutor Toretto Eu costumava correr aqui no tempo da escola É Toledo Não é Toretto Toretto é o do Velozes e Furiosos Tá? É o Dominic Toretto Eu sou Toledo Não sou nem careca Não sou tão forte Não sou tão bonito Não que eu ache ele bonito Mas não sou o Dominic Toretto Tá? E nem piloto que nem ele Então Vamos lá Então o doutor Toretto vai tomar um... Você é um idiota Retardado Imbecil Poxa Ô Lua Mor Se você quer me chamar de imbecil Pelo menos chama direito Porque imbecil com S Ô Lua Mor Não Mas vamos lá Vamos ver os adjetivos aqui Idiota Retardado Imbecil com S Burro E analfabeto Como assim? Não entendi Anal Espaço Fabeto Funcional Eu não sei Eu não sei o que é isso aqui não Ô Lua Mor Eu não sei o que você quer dizer Que isso aqui não Dizer que homens e mulheres Deviam ter leis iguais É uma imbecilidade Lógico Que se imbecil é com S Imbecilidade também Foi com S Tá? Então Imbecilidade com S Enorme Verdade Esta imbecilidade Com S Realmente é uma imbecilidade Com C Enorme Lua Mor Vai estudar seu animal Vai estudar seu animal Tudo corrido É pra eu ir estudar o meu animal? Foi isso que você quis dizer? Nós já sofremos muito Nas mãos de homens E queremos nossos direitos agora Bom Então aqui já descobrimos Que Lua Mor É uma mulher Né? E é uma mulher Traumatizada Certo? Complexada Com certeza absoluta Que quer Ver os homens Ralando Certo? Principalmente os imbecis Com S E não tem que dizer Que viado Quando apanha É igual Mulher Que apanha O maluco é brabo Vou ler de novo E você não tem que dizer Que viado Quando apanha É igual Mulher Que apanha Eu acho que ela está se referindo Aquele vídeo Onde eu falei Sobre a lei Maria da Penha Onde A equiparação A aplicação Por analogia A casais Homoafetivos Ela Ela Se achou íntima O suficiente Para chamar Os homossexuais De viado Né? Então é uma dela E ela escreveu Viado V-I-A-D-O Enfim Se você acha Que é tudo igual Então adota Uns viadinho Esqueceu S também Viadinho Com I Dinho Sem o S no final Adota uns viadinho Para morar com você Seu trouxa Com CH Óbvio, né? Depois no imbecil Com S Viado E tudo mais Aqui Trouxa Tinha que ser Com CH Óbvio, né? E aí Lu Amor Termina com Hashtag VTC Seria VTC Não sei Mas é um hashtag Que ela deixou aqui Lu Amor Eu 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 falo Eu falo Os psicólogos Estão perdendo oportunidade Psicólogos e psiquiatras Que estão assistindo Gente Começa a comentar Nos vídeos aqui Olha quantos clientes Vocês estão perdendo Todos os dias Por favor E eu não estou nem fazendo Marketing Eu estou só lendo aqui Olha a quantidade De gente Que precisa de ajuda E vocês estão fazendo o que? Lendo os comentários? Comentem lá Falem com eles Vocês aconselhem Esta moça Que com certeza Precisa de uma ajuda Rápido Né? Principalmente aqui Talvez ela até precise De um advogado Aqui criminalista Também Porque se eu fosse homossexual Eu não ia gostar Da moça Escrevendo Viado Quer chamar de viado Chama Mas escreve direito Já se viu Vamos lá para a próxima Bellrat 13 B-E-L-L-R-A-T 13 Seu babaca É sempre legal Ah, esse daqui é bacana Esse aqui é bacana Esse aqui é bacana Ele fala assim Seu babaca O Ian que você criticou É muito inteligente Fique você sabendo O Ian Eu não sabia quem era Vocês devem lembrar De um vídeo Que eu coloquei lá atrás Onde ele falava Algumas coisas Ele é aquele cara Cabelo comprido assim Que usou Um cruzinho redondinho assim Que ele é esquerdista Declarado Eu fiz um vídeo Respeitoso até Falando algumas coisas Que eu não concordava Com ele E tudo mais Vi um monte de gente Ralar no meu canal E muitas pessoas Vieram dizer Ah, porque ele é isso Porque ele é aquilo Que eu não sei o que Porque eu não sei o que Quer dizer nada Mas enfim De vez em quando Aparece aí Um maluco Que é seguidor Do Desse moço aí E é Ian Que vosquei Dizendo que eu critiquei Ele que eu falei Alguma coisa Putz Eu vi um vídeo Desse cara Um vídeo Desse cara Mas Beleza Vamos lá Aí ele fala assim Seu babaca Já começa bem A gente já vê Que o público do Ian É um público Bem do carro O Ian que você criticou É muito inteligente Fique você sabendo Ok Eu não disse que ele era burro Ele é formado em história E já deu aula Desculpa Vamos voltar lá É que veio aqui na minha cabeça Vocês já viram um vídeo Eu vou pedir pro pessoal Da edição Colocar aqui um vídeo De um humorista Que se chama Neto Tomás Tá Ele faz aí uma Ele faz um personagem Eu morro de rir Com esse personagem dele Que é muito legal E ele tá assim No meio do nada Não tem nada a ver Com a conversa Ele vira e fala assim Meu pai é marcineiro Tipo Você tá mexendo com meu pai Meu pai é marcineiro Você tá louco Meu pai é marcineiro Eu peguei escondido Pra brincar do meu pai Que da hora Aqui Foi o que eu vi ele falando aqui Ele é professor de história E já deu aula Eu lembrei do Neto Tomás Meu pai é marcineiro Como se Se você não entendeu Puta vida Ô Belred Ô Ian Que coisa é essa Se você não entende Com o Ian Ô Ian Eu acho que Esse cara deve ser Tão apaixonado pelo Ian Que a oportunidade Que ele tem De substituir A primeira letra Ele vai fazendo E ele mandou aqui Se você não entende De história política Cala tua boca E deixa ele fazer O trabalho dele Eu talvez Não entenda De história política Ô Belred Mas você Entende de português Ajuda a gente Por favor Vai escrever Dá uma olhada Manda Se de repente O que você está escrevendo Não está muito errado Porque senão Você vai tentar Defender o cara Num vídeo Que não tem nada a ver Com isso Nada Nem o que eu falo Não tem nada a ver Com ele também E aí você vem Faz um negócio desse aqui Você queima o canal dele Tá Você Depois encontra Você não está se ajudando Vamos lá Vamos para a próxima Essa é boa também Essa aqui foi legal Lumpa World USA Lumpa World USA Sempre que assisto Seus vídeos Eu me arrependo Pau ramazoquista E continua assistindo Né Se não gostou do primeiro Se arrependeu Não assistiu o outro Você vai continuar assistindo Vamos lá Sempre que assisto Seus vídeos Me arrependo Você só fala M Né E desanima Quem está aqui Querendo trabalhar Numa boa Eu tenho essa Esse poder todo A pessoa está querendo trabalhar Ela assiste um vídeo meu Ai meu Deus Eu estou deprimido Eu não vou trabalhar hoje Liga para o patrão Olha Eu não vou trabalhar hoje Porque eu vi um vídeo do Daniel Me estou me sentindo Eu preciso tomar um Um lexotan Para dar uma baixada na bola Porque eu estou muito deprimido Para Né Para 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 Aí Ele continua Cara Para de ser assim Fala alguma coisa boa Para os imigrantes Já tem um monte de gente Que fala coisa boa Principalmente mentira Para criar Expectativa Para fazer com que as pessoas Assistam mais os vídeos deles Achando que eles vão dar Uma outra notícia Boa Para completar aquela notícia Mais ou menos boa Que eles deram Mas criaram a expectativa E você trouxa Fica ali Comprando o conteúdo Do que eles estão vendendo E as coisas Que estão atreladas A eles também Né Então assim Já tem um monte de gente Fazendo isso Eu não sou sou diferente Sou diferentão Se você não quer Ajudar Não atrapalhe Se eu chego em casa E vejo a minha mulher De cara fechada Eu sei que ela viu Eu sei que ela viu O vídeo seu Tá vendo Eu tô Aquela moça lá Que tem seis filhos Devia ter assistido Mais vídeo O meu Tá vendo Eu tô ajudando A controlar A natalidade Mundial Olha que coisa legal Aqui O Lumpa World USA Meu cara Se eu que não conheço A sua esposa Não conheço você Só por gravar um vídeo Sem sequer saber Quem você é Tenho essa capacidade De destruir a sua noite Com a sua esposa Meu velho Você precisa melhorar Essa assistência aí Porque tá sendo muito fácil Essa desculpa Que ela tá arrumando Pra você Ah eu vi o vídeo Do Daniel Hoje não tem festinha Para Lumpa Por favor Vai para com esse negócio Cara Vê o que direitinho Tá rolando aí Isso é história Não tem nada a ver Com a ciência que sai não Ah o Daniel disse hoje Que o Vice Vai fazer Uma batida Mas é em outro estado Ah não Mas eles vão fazer Uma batida Pode ser É melhor a gente dormir Cada um numa cama Ô Lumpa Essa conversa Dessa sua moça Ela não tá querendo muito Que você dê assistência Ali naquela noite Ela tá usando meu vídeo Como desculpa Mas vamos lá Cara Te manca E outra Tu não tem gravata não? Onde já se viu Advogado sem gravata? Poxa Lumpa Agora Agora Você caiu Na área Você fez falta Na área Tá pedindo pra Tomar um pênalti Desculpa Lumpa Mas assim Primeiro O meu conhecimento Não está na gravata Tá? Ele tá um pouco acima Ele tá na minha cabeça Certo? Mas eu acho que O conhecimento de cada profissional Deve estar dentro daquilo Que a pessoa Tem E faz E estuda E se dedica Não é pelo fato De uma gravata Eu tenho gravata Odeio usar Assim como eu tenho Um monte de ternos E odeio usar O meu conhecimento Não tá no terno E o que eu falo É aquilo Que eu externo Do meu estudo Então Não é pelo fato De eu botar um terno Pra ficar bonitinho Aqui Que vai ficar Melhor ou pior O meu conhecimento Tá? Mas Lumpa Se eu sem gravata Já tô dando Esse trabalho todo Aí com os vídeos Na tua casa Imagina se eu põe uma gravata Melhor ficar do jeito que tá Tá? Fica a dica aí pro sempre Vamos lá Última aqui Tom Silva J Ha 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 Ele falou muitos ha 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 Tá? Mas eu vou falar só três aqui Ha 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 Você é invejoso Vi um vídeo Aí ele falou o nome do cara Não vou falar o nome do cara aqui É Que ele mostrou Que dá pra fazer Oito mil dólares Por mês Como auxiliar De pedreiro Nos Estados Unidos E você fica falando Que a média Do estado Ah ele tá se referindo Aquele vídeo Que eu gravei Sobre As médias De De declaração Média de salarial De cada um dos estados Certo? Tem até lá Um gráfico Feito por Diversos institutos De pesquisa Eu solicitei um ali Coloquei um ali Na descrição Tá lá Quem quiser Então ele fala Que eu sou invejoso Porque No vídeo desse Rapaz Ele fala O rapaz fala Que dá pra fazer Oito mil dólares Por mês Como auxiliar De pedreiro E você fica falando Que a média Desse estado É de cinquenta mil Por ano Você não quer concorrência Isso aí não amigo Bom Tom Vamos lá Primeiro Se você acredita Que um auxiliar De pedreiro Vai chegar aqui Nos Estados Unidos E vai ganhar Oito mil dólares Por mês Tom Tá aparecendo A desculpa Da esposa Do lumpa Aqui da pergunta Anterior Tá Você tá acreditando Nessa história E depois Quem se ferra É você Tá O meu não tá na réca Quem tá é o seu Vamos lá Segunda coisa Se você fala Em cinquenta mil dólares Por ano Nós estamos falando Em mais ou menos Quatro mil dólares Por mês Quatro mil dólares É um salário Bom Tá Assim É Muitas pessoas Não ganham Nem esses Quatro mil dólares Por mês Aí você fala Poxa Mas você disse Em vários vídeos Que pra pessoa Se sustentar Uma boa qualidade De vida Seria cinco mil Por mês Correto Correto Seria cinco mil Por mês Por isso Que muitas vezes As pessoas Têm dois trabalhos Ou os dois Marino e mulher Trabalham E as vezes Os filhos Também trabalham Pra complementar Dentro de casa Meu filho Tem 17 anos Vai fazer 17 anos Muitas pessoas Ali da escola dele Da sala dele O trabalho dele São as corridas dele Então ele treina E corre Treina E corre Recebe Uma graninha Miséria Mas recebe Dos patrocinadores Que fazem ali Mas muitas crianças Trabalham Crianças sim Adolescentes Trabalham Como atendente De restaurante Hostess Vai lavar carro E eles trabalham Com isso Pra ajudar A rima de casa Você acreditar Que como pedreiro Como auxiliar De pedreiro Você vai ganhar 8 mil dólares Por mês Nós estamos falando Aí Num salário Um pouco Fora da realidade Que a gente tem visto Tá? Quer dizer que é impossível Pelo amor de Deus É impressionante O grau de maldade Que vocês têm Mas isso não vai ficar Assim não Chega Já tô cansado Eu nunca vi Mas Sei lá Se ele tá dizendo Aí você cobra Essa conta dele Depois Eu Eu Não Eu não Endosso isso aí Tá? E o fato De eu estar Com Com Receio De concorrência Concorrência De que? Eu Não entendi O que você quis dizer Com isso Você acha que Alguém que Vai vir aqui Pra Ser auxiliar De pedreiro Vai tirar Eu não entendi Eu não entendi O que você quis dizer Com isso aí Mas Dá uma olhada Direitinho Pesquisa De legal Legal mesmo Assim Pesquisa sério Porque você pode Entrar numa furada Tá? Eu já vi muita gente Prometer trabalho Prometer emprego Prometer uma série De coisas E quando a pessoa Chega aqui A coisa é Totalmente Diferente Cuidado com isso Que você pode Estar entrando Numa roubada Certo? Bom gente É isso aí Eu acho que Essas seis aqui Já Deram pra dar Uma alegrada Aí no dia Pra gente brincar Um pouquinho Dar risada E aprender Um pouquinho Também Deixa aqui Seu comentário Sobre esse tipo De vídeo Grande abraço A todos Fiquem com Deus Obrigado